Falta de médicos, psiquiatras, estaria complicando a vida de pacientes que são tratados com remédios controlados. O Chile, me conta, por exemplo, o seu problema. O meu problema, Madalena, eu tô afastada e eu tomo um remédio muito forte, né, que o meu médico me passou e ele pegou licença, prêmio, e não tem ninguém lá agora pra poder dar remédio e nem dar o atestado pra me voltar pelo INSS, porque eu não tenho condições de trabalhar. Os remédios são muito fortes, eu vivo dormindo, não tem condições. Eu fui lá ontem, o que tinha de gente chorando porque não tinha médico pra pegar remédio, eu acho absurdo isso, é um descado com a gente doente. Eu já tentei até me matar, já por causa da depressão. Agora, tem uma coisa, né, é isso que eu digo a você, tá difícil, eu sei que tá difícil, mas o setor, né, Fernando, existem setores e setores. De repente, se fosse aí um setor onde trabalha com unha encravada, tá certo ou não? Então, quer dizer, uma unha encravada não vai trazer perigo de morte a ninguém. Sim, você entende ou não? Agora, num setor emergencial, como um setor de psiquiatria, onde algumas pessoas tomam um remédio controlado, e se você, de repente, deixar de tomar o remédio, você pode sofrer sequelas, porque o remédio, ele tem que ser descontinuado, quer dizer, pra você suspender o remédio, tem que ter aí... É gradativo, né, essa retirada é gradativa. É uma descontinuidade do remédio, né? Então, não é assim, suspender... Agora, suspende-se porque não se tem a receita na mão, não se tem um médio pra avaliar ali, olha, como é que você vai suspender o remédio? Olha, você não vai ter o remédio, mas você vai suspender dessa forma. Vai tomar meio comprimido durante uma semana, depois um quarto comprimido durante mais uma semana, até o efeito ser reduzido. Agora, o impacto da falta de um remédio no organismo pode trazer a morte.